A gente tá continuando aqui a saga em busca do protetor solar perfeito pro seu tipo de pele, pro seu bolso. Hoje eu trago mais uma resenha de um protetor solar BBB. Comprei na farmácia esses dias só pra testar e trazer aqui a minha avaliação pra vocês. Confira logo depois da vinheta. Oi lindezas, tudo bem com vocês? Pra você que ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Thaís Rezende e eu estou aqui no YouTube todas as terças e quintas com dicas de beleza, bem-estar e autoestima. E sempre, gente, muitas resenhas de produtos e ultimamente muita resenha de protetor solar. O verão tá quase chegando, mas nessa primavera quente a gente tem que dar continuidade aos nossos cuidados com a pele. E nós sabemos, já falei aqui pra vocês, que proteção solar é indispensável. Independente da estação do ano, se você vai ficar o dia inteiro em casa ou se você vai passar o dia inteiro na rua, não se esqueça. O melhor tratamento de idade é a proteção solar. E é por isso que a gente tá sempre nessa busca de um protetor solar que funcione no nosso tipo de pele, mas também que não pese muito no bolso. Já trouxe várias resenhas aqui pra vocês, vocês podem conferir aqui nos cards e também nos vídeos anteriores, pra vocês verem se tem algum aí que te agrada mais. Mas sempre recebo pedidos, tá aí, testa os protetores aí, mais em conta, que a gente possa comprar na farmácia e não pesar tanto no bolso. Fui na farmácia esses dias, comprei o protetor solar da Nivea, tem resenha dele aqui no canal, e também comprei o novo L'Oreal UV Defender. Esse aqui é lançamento, lançou tem pouquíssimo tempo, e ele traz uma proposta de proteção, de alta proteção, com FPS 60, e também ele vem em duas versões, anti-oleosidade e super hidratação. Aqui eu comprei, eu comprei esse aqui, anti-oleosidade, até porque a maior parte dos pedidos de vocês aqui são pra produtos pra pele madura, mas também anti-oleosidade, porque a mulher brasileira sofre muito, né, de um modo geral a maioria tem pele oleosa. Já na embalagem, gostei bastante da embalagem, bem bacana, ele traz as seguintes informações, que é antifotoenvelhecimento, de um envelhecimento, assim como todos os protetores solares são, que vai prevenir linhas de expressão, rugas e manchas solares, FPS 60, proteção UVA e UVB, quando ele não traz qual o número da proteção UVA, a gente acredita que é um terço, porque é o mínimo exigido, né, por lei. E aqui ele fala de um ativo hialurônico, que é o nosso conhecidíssimo ácido hialurônico, ou seja, ele também vai trazer um benefício a mais de hidratação pra pele. Isso pra pele madura a gente sabe que é muito bem-vindo. Então aqui, ó, muito alta proteção, e aqui embaixo ele diz o seguinte, não oleoso e efeito mate. Tá aqui, não tá muito bom de ler isso aqui não, ó. Não ficou legal essa impressão aqui não, mas... E é numa embalagem de 40 gramas. Aqui ele vem nessa embalagenzinha de 40 gramas, tá? Formato de bisnaguinha. Aqui, ó, o bico não é aquele bico dosador não. Então vamos ver aqui como que ele sai. Ele tem uma textura um pouco mais cremosa, ó. Veja que ele ficou, ele não escorre, né, daqueles fluidozinhos não. Mas, quando eu passo na pele, olha aqui. Ele fica um pouco branco de início, mas à medida que você vai passando, ele vai sumindo. Tem um cheirinho, gente. Esse cheirinho, olha, difícil, ele quase não sai, tá? Pra algumas pessoas que têm sensibilidade, eu não tenho problema com o cheiro. Ele tem um cheirinho, não é forte, mas ele fica, tá? Ele fica, fica bastante tempo. E vejam aqui que à medida que vai passando o tempo, ó, na hora que eu aplico, eu sinto aquela hidratação, o fato de ter ácido hialurônico, fica assim mesmo. E eu vou conversando aqui com vocês, e a gente vai avaliando como que vai ficando a textura aqui na mão. Ele espalha bem e não vai deixar nenhum tipo de resíduo branco, tá? Ele tem uma ótima espalhabilidade, e eu senti que ele tem uma absorção bem legal. Não é super rápida, mas é, ó, ele já tá mais sequinho, já tá ficando mais sequinho, ele tem uma boa absorção e espalha muito fácil. Na minha experiência, não atrapalhou em nada o uso de maquiagem, usei maquiagem, tô com ele por baixo dessa maquiagem, mas vou mostrar pra vocês a aplicação dele no meu rosto, pra vocês verem como que ele se comporta. E não atrapalhou em nada, não esfarelou, não tive nenhum tipo de problema. Eu tenho uma sensação de pele hidratada, hidratada e fica uma pele suave, não fica pesada. Então eu gostei muito do toque dele, à medida que ele vai secando, ele vai, sabe, deixa aquela hidratação, mas sem pesar na pele. Depois que ele é absorvido completamente, fica com uma aparência natural. E aí vale a gente fazer uma ressalva. O que que é toque seco, o que que é acabamento mate, pra algumas pessoas. Olha, eu sinto ele muito leve aqui. À medida que vai passando, depois de uma meia hora, isso daqui vai ficando cada vez com menos brilho, mas ele não fica completamente opaco. Na minha avaliação, fica com tom de pele natural, nem com brilho, e nem completamente modificada, opaca. Na hora de fazer o retoque, ele recebe muito bem. E eu não tive nenhum tipo de problema também, com ardência nos olhos. Eu não tenho aquele excesso de transpiração que escorre. Então, não foi nos meus olhos. Na hora da aplicação, eu chego bem pertinho aqui das pálpebras, mas não tive nenhum tipo de problema, com ardência nos olhos. Em comparação ao outro protetor, que eu também comprei, pra trazer resenha aqui pra vocês, que é o Nivea Sun, anti-sinais toque seco. Com o passar do tempo, o Nivea Sun, por mais que vai diminuindo o brilho, ainda fica um restinho de brilho, com a carinha de viço. Já o V Defender, da L'Oreal, ele diminui o brilho, mas fica com cara de pele natural. Nem com viço, e nem completamente opaca. Eu achei que ele fica mais matificado, ele não fica completamente mate, mas ele realmente fica mais matificado do que o da Nivea. Que são produtos de valores, né, de preços bem aproximados, na hora de você escolher qual que você vai comprar. Com relação ao cheiro, o cheiro da Nivea some completamente, depois de um tempo, e esse daqui não some, ele fica um resíduozinho. Fica fraquinho, mas fica lá, o cheirinho. Eu gostei muito do acabamento dele na pele, é um toque aveludado, gostoso, que não pesa, que é bastante leve, e é bastante agradável. Eu paguei 42 reais, mas eu vi na internet que tem dele a partir de 40 até 46, 47 reais. Vai depender de onde você vai comprar e da oferta que você vai conseguir. Lembrando sempre, se você for comprar pela internet, gente, eu tô sempre dando essa dica aqui, porque a gente tem que aprender a economizar. Se você vai comprar na loja, vê o que é que tá em promoção naquele dia, mas se você vai comprar na internet, compre com desconto. Cadastre-se no Cuponomia, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link, você se cadastra. Quando você se cadastra, você já recebe 5 reais, por ter se cadastrado, esses 5 reais vão ser validados quando você fizer a sua primeira compra. E aí você tem acesso aos cupons de desconto. Vai comprar em qualquer loja, qualquer farmácia, usa o cupom de desconto e ainda vai ter cashback de volta. Eu vi que esse produto também lançou com cor, mas eu não testei a versão dele com cor. Eu não sei se são 3 ou 4 tons de cor. Que tem também essa daqui minha versão sem cor. E lembrando que além do ácido hialurônico, ele também contém vitamina E, o que é um ativo antioxidante, que tem uma excelente ação na pele, de hidratação e de proteção com relação às manchas. Então, além de ser um protetor, ele tem esse ativo que ajuda aí na proteção das manchas também. Pra mim deu super certo, funcionou na minha pele, que não é extremamente oleosa. Em algumas peles oleosas eu vi que funcionou também. Cabe a pessoa estar testando, porque a gente sempre traz aqui. Eu trago a resenha da minha experiência. Isso aqui eu fui lá na farmácia e comprei. Não é um vídeo patrocinado, não tem nada disso. Então, cabe sempre a avaliação do tipo de textura que você gosta. Veja que já passou bastante tempo e como é que está a pele. Ela não está super brilhante, mas ela também não está completamente opaca. Mas o toque, seco. Nada pegajoso. Bastante agradável. Lembrando que ele tem a versão hidratante, então se você tem a pele mais ressecada, talvez goste mais da versão hidratante. Para a pele madura, eu acho que é uma ótima opção por um preço muito bom. Saber se você já testou esse protetor solar ou qual que você está usando e que tem te agradado mais ultimamente. Deixe aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com a sua amiga, com a sua família para me ajudar a fazer esse canal crescer. Se inscreva no canal, ative as notificações. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.